A presidência assinala uma série de correspondências que serão publicadas aí em anexo. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 900, deputado Arsantiago. Projeto de lei 294 e 884, doutor Paulo. Projeto de lei 337, doutor Wilson Batista. Projeto de lei 5060, deputada Lú de Falcão. Passe a primeira fada, a ordem do dia, que compreende discussão e votação do parecer sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Vem à mesa, requerimento, pedindo inversão de pauta, colocando... do requerimento do deputado Zé Guilherme, colocando a primeira proposição, o projeto 1514-2023. Projeto em votação e requerimento, os deputados que o... Aprovo, permanecer como se encontram, aprovado. Projeto 1514. Do deputado Lucas Lasmar. Altera o artigo 1º e seu parágrafo único, número 18797, de 31 de 3 de 2010, que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e estabelecimentos de saúde do Estado. Relatoria, deputado Arlen Santiago. Vamos para a proposição. Nós temos para esse projeto... Ele vem aqui corrigir algumas situações a respeito de um projeto que eu fiz em 2010 e que não foi implementado até hoje, deputado Zé Guilherme. Esse projeto, visando a que os profissionais que trabalham com saúde não venham a ser expostos, eles, então, nós colocamos que, para protegê-lo, de acordo com a nota técnica do Ministério do Trabalho, a NR32, de 2008, que estabelece que os empregadores devem disponibilizar materiais pérforos cortantes com dispositivo de segurança aos profissionais de saúde. Então, nós fizemos um projeto, porque o risco de transmissão de infecção de uma agulha contaminada é de 1 em 3 para hepatite B, 1 em 30 para hepatite C e 1 em 300 para HIV. Então, o risco de lesão ao usar dispositivo convencional é 25 vezes mais elevado que o risco associado com a utilização de dispositivos de segurança. Naquele período, o nosso projeto, ele colocou o dispositivo de segurança que existia, que existia, e, realmente, é muito caro. Acontece que foi aprovado e nenhum secretário de saúde colocou para funcionar isso aí. Agora, nós temos aí que existem vários outros dispositivos de segurança e o deputado, autor do projeto, ele, então, viu isso e nós, então, resolvemos que esse projeto dele deva ser aprovado com algumas modificações. Aqui, por exemplo, nós temos aqui uma agulha que foi achada na nádega de uma criança, na UPA de Montes Claros. Quer dizer, aplicaram e deixaram essa agulha na nádega. Quando é uma seringa com dispositivo de segurança, isso não tem jeito de acontecer. Então, nós temos aí, parecer de Câmara Técnica do COFEM, nós temos uma série de, a norma 32, e aí o que nós optamos? Optamos o seguinte, que vamos aprovar o projeto, por causa disso que nós já falamos, que o uso de seringas e agulhas com dispositivos de segurança não só evitam acidentes com profissionais de saúde, mas também podem evitar acidentes com os próprios pacientes. Assim, apesar do custo mais elevado desses dispositivos, a redução de acidentes de trabalho e benefícios para a população justificam a sua adoção. Por exemplo, há algum tempo atrás não tinha CTI, UTI, aumentou o custo muito para os hospitais, mas trouxe muita qualidade para as pessoas. Não existia restaurância magnética, que é uma aparelhagem caríssima, mas, então, foi melhorando. Então, com isso, nós concluímos que, do ente do esporte, nós fomos pela aprovação do projeto 1514, de acordo com o substitutivo número 2, que ele fala o seguinte, no artigo 1º, a emenda da Lei nº 18.797.31 de março de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação, determina a utilização de seringas e agulhas com dispositivo de segurança, quer dizer, quaisquer dispositivo de segurança, em estabelecimentos públicos e privados ou de interesse da saúde. Artigo 2º, passa a vigorar com a seguinte redação, o artigo 1º, Nos procedimentos realizados em estabelecimentos públicos e privados, no serviço ou de interesse de saúde localizado no Estado, somente serão utilizadas seringas e agulhas com dispositivo de segurança, nos termos da legislação pertinente. Parágrafo único. Excetuam-se da obrigariedade prevista no caput as agulhas utilizadas para administração de vacinas. O secretário Fábio Baqueretti nos pediu isso. E eu coloquei a critério da Secretaria de Estado da Saúde, onde eles acharem que não vai ter problema. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como voto o deputado Zé Guilherme. Voto sim, senhor presidente. Deputado Bosco. Voto sim, senhor presidente. Aprovado o projeto. O parecer. O parecer. Projeto de Lei nº 3.3.9.2023, que dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar no meio do trabalho. Da deputada Nayara Rocha, deputado doutor Wilson Batista, avoco a relatoria para mim. E depois, o projeto de Lei nº 9.0.2023, do deputado Coronel Sandro. Bom, o deputado, o projeto da deputada Nayara Rocha, ele visa a proteger as pessoas do sol. E, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.3.9.2023, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado Bosco? Vota o sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Sim, senhor presidente. Aprovado, sim também, aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 9.0.2023, cria o selo Eco, empresa comprometida no combate à obesidade. Relator Arlen Santiago. Esse projeto, do Coronel Sandro, visa... foi aprovado no primeiro turno e vem agora para o segundo turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 9.0.2023, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Zé Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Deputado Bosco? Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Há aprovado o parecer do projeto de lei nº 9.0. Projeto de Lei nº 3.466, do doutor Jean Freire, que dispõe sobre obrigatoriedade de desemprese de saneamento básico, notificarem os estabelecimentos da área de saúde sobre suspensão do serviço de abastecimento de água. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 3466, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição de Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado Zé Guilherme? Sim, senhor presidente. Deputado Bosco? Sim, senhor presidente. Eu também sim, aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 3.843, do deputado Charles Santos, que dispõe sobre a realização de exame clínico-ortopédico para diagnóstico de petorto congênito em recém-nascido nas unidades hospitalares do Estado e das outras providências. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2. Fica acrescentado ao inciso 1 do artigo 3 da Lei nº 22, de dezembro de 2006, a seguinte alínea M, promoção do acesso ao diagnóstico precoce e assistência muito profissional do neonato com petorto congênito, conforme protocolos com cuidado integral desse paciente no âmbito do SUS. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir. Votação, deputado Bosco. Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme. Eu voto sim, senhor presidente. Sim, também há aprovado o projeto do deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 90.2023, do deputado Grego da Fundação, que visa instituir campanha permanente, esclarecimento e incentivo à doação de órgãos no âmbito do Estado de Minas Gerais. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 90, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Bosco. Pela aprovação, senhor presidente. Voto sim. Deputado Zé Guilherme. Sim, senhor presidente. Sim, também aprovado o parecer do projeto do deputado Grego. Projeto da Deputada Beatriz... Ah, não. Projeto de Lei nº 573, do primeiro turno, dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas e das outras providências. Autor, deputado Arlen Santiago. Relator, deputado Lúcio de Falcão. Pergunto ao deputado Zé Guilherme se está em condição de emitir o seu relatório. Sim, senhor presidente. De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto em lei epícrafo dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas da outra providência. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça de Saúde e Desenvolvimento Econômico. A primeira delas apreciou o plebinarmente à proposição, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta comissão para receber, parecer com tal mérito. Diante do expor, senhor presidente, somos pela aprovação do projeto de lei 573-2023, no primeiro turno, com as emendas número 1 e 2 apresentadas. É o parecer, senhor presidente? Deputado Bosco? Pela aprovação do parecer, senhor presidente. Em votação, parecer? Em votação, para discutir, e cessa a discussão, em votação, parecer, como vota o deputado Bosco? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Alain Santiago? Sim, esse deputado também vota sim. Está aprovado. Projeto de lei 916, da deputada Beatriz Serqueira, que dispõe sobre a realização de ecardiograma fetal ingestante nas unidades hospitalares do Estado e das outras providências. Esse projeto, nós vimos que ele onera muito, muito as unidades hospitalares, e aí nós colocamos uma situação de que esse exame, esses exames serão feitos não a requerimento do paciente, a requerimento médico. Então, somos a favor da aprovação. Em discussão, os deputados que aprovam, não há quem queira discutir. Como vota o deputado Bosco? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Sim, senhor presidente. Eu também sim. Aprovado o parecer da deputada Batista Serqueira. Projeto de lei 1635, do doutor Wilson Batista, que assegura às mulheres com mama densa o direito de fazer exame de ressonância nuclear magnética. Relatou o deputado Alain Santiago. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 2, o exame de ressonância nuclear magnética para a detecção precoce do câncer de mama, conforme as evidências científicas, diretrizes e protocolos nacionais do Ministério da Saúde. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Em discussão, não há quem queira discutir, em votação, como vota o deputado Bosco? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme? Sim, senhor presidente. Eu também voto sim. Aprovado. Discussão de proposições de inscrição e aprovação do plenário. Cancelo essa parte, deixo para a próxima reunião. Agora quero receber... Deputado Zé Guilherme, apresenta o requerimento para tirar o requerimento de pauta todos esses projetos aí. Como vota o deputado Bosco? Favorável ao requerimento, senhor presidente, visto que são requerimentos que poderão ser apreciados na próxima reunião ordinária desta comissão, sem qualquer prejuízo aos autores e às matérias propostas. Perfeitamente, deputado Zé Guilherme? Sim, senhor presidente. Eu também sim. Aprovado. Estão, então, suspensos. Vamos agora receber requerimentos. Vamos aprovar aqui alguns requerimentos. Requerimento 6535 do deputado Arlen Santiago. Como votam os deputados? Permaneçam em comissão. Aprovado. Deputado Alohana. Deputado Comissão 6563. Como votam os deputados? Permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do Eduardo Azevedo. Como votam os deputados? Aprovado. 6551. Aprovados os requerimentos. Para receber agora os requerimentos. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apropriação. Requerimento 6736 sobre mamografias. Os deputados com a própria memória se encontram. 6.801 recebido, 6.831, 6.832, 6.840, 6.841, 6.848, 6.855, 6.875, 6.893, 6.908, 6.916, 6.939, 6.945, 6.946, 6.947, 6.948, 6.949, 6.961, 6.965, 6.966, 6.967, 6.968, 6.969, 7.000, 7.001, 7.059, 7.069, 7.065, 7.070, 7.072, 7.081, 6.951. Recebidos os requerimentos. Agradeço muito, nessa quinta-feira de carnaval, o povo, muita gente desfilando, a presença aqui do deputado Bosco, que sempre trabalhando muito, dar quórum a essa comissão, destravando vários projetos em pauta, visto que, infelizmente, a maioria dos membros dessa comissão não tem vindo nas extraordinárias, nem nas ordinárias. Deputado Bosco, e agradecer muito ao deputado Zé Guilherme, que, nessa quinta-feira de carnaval, está aqui emprestando o seu talento, para que essa comissão possa agilizar vários projetos em prol da população. Deputado Zé Guilherme, quer usar a palavra? Não, deputado Arle, agradecendo a participação, são projetos importantes para a população de Minas Gerais, e estamos aqui cumprindo a nossa função. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Bosco, ao deputado Zé Guilherme, e dou por encerrada, cumprida a finalidade da reunião, dou por encerrada. Obrigado. Obrigado.